Jogames, áudio e vídeo Seja Pá! Salve da minha garupa que hoje eu tô com sozinho no azeite Vou te deixar molhadinha igual a língua da Pedi Pucaceide Só não explana, segura a língua que é pra não mela a gente Tá com o Zé me jogando o cabelo enquanto eu tô te passando o meu pente É pu-pu-pô, é pu-pu-pô A língua tá de pitbull passando e lambuzando tudo É pu-pu-pô, é pu-pu-pô A língua tá de pitbull passando e lambuzando tudo É pu-pu-pô, é pu-pu-pô A língua tá de pitbull passando e lambuzando tudo É pu-pu-pô, é pu-pu-pô A língua tá de pitbull passando e lambuzando tudo É, equipe de segurança, fronteira negra, vale, Rime! Sobe na minha garupa que hoje eu tô gostosinho do azeite Vou te deixar maradinha igual a língua tá de pitbull você Só na escola segura a língua que é panomela gente Papo Zé vem jogando o cabelo enquanto eu tô te passando o meu pente É ru-ru-ru, é ru-ru-ru A língua tá de pitbull passando e lambuzando tudo É ru-ru-ru, é ru-ru-ru A língua tá de pitbull passando e lambuzando tudo É ru-ru-ru, é ru-ru-ru A língua tá de pitbull passando e lambuzando tudo É ru-ru-ru-ru A língua tá de pitbull passando e lambuzando tudo A língua tá de pitbull passando e lambuzando tudo É ru-ru-ru-ru, é ru-ru-ru A língua da de pitbull passando e lambuzando tudo A língua da de pitbull passando e lambuzando tudo A língua da de pitbull passando e lambuzando tudo A língua da de pitbull passando e lambuzando tudo É ru, 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 é ru, ru, a língua da de pitbull Massa, iluminação J. James, áudio e vídeo Missa Chiqui do Bo Impesta de cavalgoda, sou lobadeiro Impesta de cavalgoda, sou lobadeiro Eu pego a morena, sou um futeiro Apoeira só, obrigada os manteiros Impesta de cavalgoda, sou lobadeiro Impesta de cavalgoda, sou lobadeiro Eu pego a morena, sou um futeiro Apoeira só, comigo é desmantê Aqui é o nosso que tá tocando na pegada do raque São encaixando, 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 encaixando Oh, na pegada do vaqueiro São encaixando, 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 encaixando na pegada do vaqueiro Pesta de cavalgoda, sou lobadeiro Pesta de cavalgoda, sou lobadeiro Pesta de cavalgoda, sou lobadeiro Eu pego a morena, sou um futeiro Apoeira só, comigo é desmantê Pesta de cavalgoda, sou lobadeiro 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 Eu pego a morena, sou um futeiro Apoeira só, comigo é desmantê Aqui é nós que tá tocando na pegada do São encaixando, encaixando, encaixando São encaixando, encaixando, encaixando Oh, na pegada do vaqueiro São encaixando, encaixando, encaixando E na pegada do vaqueiro São encaixando, encaixando, encaixando Oh, na pegada do vaqueiro E na pegada do vaqueiro Regina Pimentel E na pegada do vaqueiro Mingo Tá tudo no Para o Lopim, os fãs do São Paulo Para o Lopim Oh, na pegada do vaqueiro Virou, virou Oh, na pegada do vaqueiro Jogas, jambes, áudio e vídeo Cafá e bonit, bonit, bonit Jogas, jambes, áudio e vídeo Jogas, jambes, áudio e vídeo Jogas, jambes, áudio e vídeo Gájime de Amorim Bascando você já Pascando de João Meno Não confia em você mais Bascando você já Começando de pequenas Gájime de Amorim Gájime de Amorim Grava aí, mami Óbvio ao Piseira, meu Gájime de Amorim O rei, mami Óbvio ao Piseira Sem cavalo Antalagocê